Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal e como eu já antecipei lá no Instagram que eu estaria postando essa aula, eu acho que vai ser mais de uma aula para poder mostrar todo o resultado final, a gente vai trabalhar hoje criando um sistema de gerenciamento de dívidas, tá? Eu tive a necessidade de criar esse sistema para minha própria utilização, né, porque eu mesma estava precisando, eu anotava as dívidas no caderno, ia virando uma bagunça, ou na planilha, né, e eu pensei, eu vou criar um sisteminha assim simples, onde eu adiciono as entradas, né, os pagamentos que eu recebo e as dívidas, e esse sistema vai calculando para mim se eu estou com saldo negativo, se eu estou com saldo positivo, e eu achei que ficou tão bacana, né, eu até apresentei lá nos stories do Instagram, e as pessoas me apoiaram e eu falei, vou postar isso no canal, acho que vai ser muito bacana para quem está começando com PHP, tá? Então, esse sistema é com HTML, CSS, PHP e MySQL. Eu estou meio enferrujada, tá, na parte de HTML, CSS, porque faz um tempo já que eu não mexo, né, então, se vocês verem aí no canal, faz tempo também que eu não posto vídeos, né, então, assim, eu vou relembrando aos poucos os comandinhos, o que eu errar, tá, não me critiquem, né, o meu foco aqui, na verdade, o meu foco aqui é mais na parte do PHP, mais do back-end, né, que é a parte que, inclusive, eu trabalho no dia a dia, né, eu trabalho com PHP, trabalho com Oracle, mas essa parte de back-end eu estou mais familiarizada, tá bom? Então, vamos lá, primeiro eu vou apresentar para vocês como que funciona, né? Então, eu não vou ter aqui um e-mail e senha, tá, porque seria para mim só acessar, para mim e meu marido, então, nós temos uma senha que a gente sabe, que somente a gente sabe, tem acesso, e a gente coloca essa senha aqui e simplesmente acessa, tá bom? E aí, como que funciona, né? O design não está tão bacana, como eu falei, eu estou meio enferrujada nessa parte de HTML e CSS, e também o meu foco foi mais o visual que ficaria no celular, então, se vocês verem no celular, posso estar até apresentando para vocês, tá? Depois, ele está bem bonitinho para o celular, tá? Está bem organizado os espaçamentos. E aí, como que funciona, né? Eu vou acrescentando aqui as dívidas, então, eu tenho o botãozinho de mais, e eu vou acrescentando também as entradas, né? E aí, você vê que o saldo, por enquanto, está zerado. Então, ele vai automaticamente, o que eu vou acrescentando aqui, ele já vai calculando para mim, tá? Então, olha só, o mês de novembro, eu vou acrescentar aqui umas dívidas, vamos colocar assim, ó, a origem dessa dívida. Então, por exemplo, é um boleto de uma conta que eu devo para a Márcia, vamos dizer assim. Eu devo para ela R$100. Vou colocar os centavos aqui para vocês verem que está calculando certinho. Então, eu tenho R$100, quantos centavos? Eu tenho que pagar a Márcia no dia 20, tá? Então, eu vou clicar em enviar, ele já adiciona aqui, tá? E aí, eu tenho um pagamento lá no emprego que eu trabalho, faz de conta que eu recebo R$850, tá? Então, o dia que eu vou receber é no dia 30, tá? Lembrando que estamos falando do mês de novembro. Então, o que acontece? Ele vai calculando automaticamente, olha só que bacana, né? Então, aqui eu tenho o botãozinho de sair, né? Ele só permite acessar quando eu estiver dentro da sessão. Então, se eu pegar aqui esse link, ó, home.php. Se eu sair e tentar acessar sem ter colocado a senha, ele não permite, tá? Então, ele está bloqueado para acessar apenas quando você estiver logado, tá? Então, temos aqui o mês de novembro e também eu acrescentei uma informação que eu achei bacana que foi dívidas padrões, tá? Então, vamos supor que todo mês eu vou ter conta de água, todo mês eu vou ter conta de luz, todo mês eu vou ter aluguel ou internet. Então, eu não preciso estar redigitando tudo, tá? Então, basta eu clicar aqui no maisinho, por exemplo, aluguel, automaticamente ele já adiciona o boleto, aliás, aqui em cima, né? Então, eu faço sempre via Pix, é o valor de R$800, só a data de vencimento, que não está correta, mas daí você pode clicar em cima e ajustar essa data de vencimento, tá? Então, eu vou colocar aqui novembro. Então, é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos começar, né? Vamos começar primeiro fazendo a parte de HTML e CSS para a gente deixar pronto para desenvolver a parte do banco de dados, tá bom? Eu comecei criando aqui já uma pasta, tá? Lá no htdocs, dentro do XAMP, chamada Sistema de Contas, tá? Está vazia ainda. Eu vou adicionar essa pasta aqui, então, File Open Folder, Sistema Contas, e vou criar um arquivo que é para a página lá de login, index.php. Então, essa vai ser a nossa página inicial. Vamos começar já criando aqui, então, a parte do HTML, né? Então, se eu colocar a barra H, o Sublime, ele já completa. Se o seu, que você estiver utilizando, não fizer isso, você pode digitar aí, mas é a sintaxe simples, né? Do HTML. O que nós vamos ter aqui? Basicamente, é um formulário para poder enviar o login, né? A senha, na verdade. Então, vamos criar já aqui esse formulário. Dentro desse formulário, eu vou ter dois inputs, como nós já vimos, né? Um vai ser Password, vou chamar de Senha, e vou colocar também o Place Holder, para aparecer aquela frasinha dentro do input, tá? Então, salvando aqui já... Olha só, então, ele fica escrito Senha dentro, né? Vamos colocar mais um input, que vai ser o Submit. E vai ser o Name, vai ser Acessar. Vou colocar aqui também um ID chamado Acessar, para a gente poder formatar esse botão. É, o que mais? Basicamente, é isso, tá? Então, se eu atualizar aqui, ele já apareceu. Eu só vou alterar o nome desse botão para Acessar, tá bom? Em vez de Enviar. Ah lá, já alterou. Beleza. Então, vamos colocar aqui, primeiramente, as tags mais comuns, né? O basicão, para poder funcionar aqui legal a nossa página. Então, vamos colocar aqui o MetaCharset, o TF8. Também, o MetaName, o IDF, é igual a Device, o IDF. Acho que é assim que escreve, eu nem lembro mais. Deixa eu confirmar. Ó, Name, Viewport, Content, esse aqui, ó. A gente precisa... Isso. Para a gente poder visualizar no celular, quando a gente acessar pelo celular, o tamanho vai se adaptar ao celular. Então, é uma diferença bem grande. No final, eu posso até mostrar, tirando isso aqui e colocando para vocês verem a diferença. Acho que é isso, por hora. Vamos começar aqui, atualizar... Vamos começar criando o nosso CSS, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é centralizar esse formulário, tá? Então, o que eu vou fazer? Form. Vamos colocar aqui um Background Color Red para a gente visualizar o tanto de espaço que ele está ocupando atualmente, tá? Então, eu costumo fazer isso. Ó, então, ele ocupa esse tamanho. Só que, como eu quero centralizar, normalmente eu centralizo com margem alto, eu preciso colocar uma largura. Então, eu vou colocar aqui uma largura Width de 400 pixels. E aí, sim, eu coloco o margem alto. Bacana, centralizou. Ó, comparando aqui o sistema, a gente precisa colocar um fundo preto, né? E esse fundo seria o Body. Então, já colocamos aqui um Background Color Black. Legal. Então, ele tem um espaço aqui em cima, né? Vamos adicionar aqui um margem. Em cima, vai ter 40 pixels. Isso. Vamos formatar agora os inputs. Vamos colocar o tamanho dos inputs ocupando 80% de onde ele está. Onde ele está? Vamos fazer um Background Color Green para visualizar onde ele está, né? Então, ó, eles ocupam esse espaço, tá? Como eu já coloquei 80%, ele já adaptou aqui. Vamos tirar isso. Vou colocar uma altura aqui de 40 pixels. Ó, você vê que a letrinha, ela está muito colada aqui no canto. Vamos colocar um Padding, né? Um espaço interno de 10 pixels. Ó, já desgrudou, né? Vamos colocar aqui também o Font Size, que é o tamanho da letra. Ele está desproporcional, né? Para o tamanho do input. Vamos colocar aqui 17 pontos. Vamos centralizar, né? Esses inputs. Então, mesma coisa. Margem, alto. Para ele funcionar, precisamos colocar um Display Block. Isso mesmo. Porque o input, se eu não me engano, ele vem por padrão Display Inline. E o Display Inline não permite o Margem funcionar, tá bom? Então, por isso que a gente coloca Block. Bacana. Aí, o Acessar, ele está meio desproporcional aqui no tamanho, né? Então, vamos formatar esse botão de baixo separadamente, que é o botão Acessar. Que nós colocamos aqui embaixo, ó. Acessar. Tá? Vou colocar aqui uma Width de 300 pixels. Tem outras formas de fazer isso para ficar do tamanho correto? Eu estou fazendo da forma aqui mais rápida, né? 300 não foi suficiente. Vamos colocar 400. 400 foi muito. 350? Quase, né? Vamos colocar aqui 340. 345. Legal. E aí, para eles desgrudarem um pouco, vamos colocar aqui um Margem de 10 pixels. Então, ficou 10 pixels em cima, embaixo e automático dos lados. Isso aí. Vamos tirar essa área vermelha, né? Que era só para a gente visualizar onde estávamos. Ficou semelhante? Mais ou menos, né? A gente tem que jogar um pouquinho mais para baixo isso. É, vamos colocar aqui 50 pixels. Esse Acessar, ele está meio cortado aqui. Vamos adicionar... Deixa eu ver aqui. Nós temos uma altura de 40, ó. Vamos adicionar um pouquinho maior para acessar. Vamos colocar 60. Agora sim, né? Vamos jogar um pouquinho mais para baixo. O Margem... Do formulário aqui, ó. Vamos colocar para 80. Mais um pouco. 100. Agora sim, né? Pessoal, eu vou parar por aqui, embora tenha ficado curto a aula, porque eu quero separar as aulas por páginas. Então, nessa aula, nós fizemos a página de login, a página principal. Na próxima aula, teremos a página completa home.php e teremos mais duas aulas para as páginas de criação de dívida e criação de entrada. E depois a gente começa a acrescentar, então, a parte back-end. Vamos separar, né? Essa parte de front, deixar tudo pronto, depois o back-end. A gente só mexe no back-end, porque eu acho que fica muito confuso a gente ficar, ao mesmo tempo, fazendo HTML e CSS e mexendo com o banco de dados e PHP, tá? Então, para não ficar confuso, a gente separa as coisas e aí você vai tendo um conhecimento, adquirindo conhecimento das duas partes, tá bom? Então, é isso. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.